Meia galera, eu vou fazer uma série, já estou fazendo uma série falando sobre a minha vivência no Exército Brasileiro desde o momento que eu comecei a estudar, sabe, foi em 2008, eu tinha 17 anos, até o momento que eu resolvi falar não, é agora que eu preciso sair. Tudo bom? Meu nome é Thiago Araújo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Concurseiro Araújo. Eu sou advogado hoje em dia e já fui sargento do Exército paraquedista, estou aí no Morro do Alemão, enfim, hoje também estou aprovado na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e também fui aprovado na Polícia Penal do DF. E eu quero estar compartilhando com você hoje sobre a minha vivência. E esse tópico aqui vai ser o momento inicial que eu comecei a estudar para a ESA, tá? Lembrando, em 2008 eu fiz três provas e nas três provas eu consegui aprovação, né? Eu fiz Marinha, Bombeiro e Exército, tá? E eu vou contar para vocês essa minha trajetória. Eu espero que você goste, tá? O pessoal que está fazendo ESA, está estudando, vai gostar muito. Então, se você conhece alguém que está estudando para a ESA, compartilha, que eu vou estar gravando essa série, vou deixar numa playlist e aí a pessoa vai poder visualizar todo o processo. Já gravei um vídeo falando sobre o meu primeiro campo, somente um tópico desse primeiro campo, então eu vou falar muito mais coisa. Vou tentar fazer uma série muito legal aqui. E é isso. Vamos lá, galera. Em 2008 eu comecei a estudar para concurso público. Foi uma transição minha entre a paisanaria, né? Foi um start que eu tive à época. E eu comecei a falar, cara, vou fazer prova para militar. Vi alguns colegas fazendo. E o primeiro estalo eu fui fazer prova para a Marinha. Então, eu fui aprendiz de Marinha. Eu não só fiz prova e passei, não, galera. Eu fiz a prova, passei por todas as etapas, fui para o curso de formação, fiquei quatro meses. Depois disso eu fui para a ESA. Então, eu basicamente fiz aquilo que eu falo para vocês fazerem aqui, de estudar para um pequeno. Eu gravei, o último vídeo que eu gravei foi falando sobre isso. Estuda para um pequeno e depois você estuda, você consegue ir para os maiores. E a época, em 2008, foi o primeiro ano de ensino médio. Foi basicamente assim, todo mundo estava de olhos tampados, porque não sabia o que iria acontecer, sabe? Como que viria a cobrança. E realmente começou a vir uma cobrança muito pesada, acima do normal que já estava vindo a ESA. Principalmente em matemática. A época não tinha inglês, tá, pessoal? Somente a EAR tinha inglês. Então, eu comecei estudando para a Marinha. Naquela época não tinha internet, como tem hoje, cursos online. Tudo na mão. Que concurso. Aí, ó. Tem que concurso. Esse pessoal tudo aí que bota questão. Não tinha nada disso. Era realmente um estudo ali, pegando provas anteriores, questões anteriores, que os professores faziam uma apostila. E você tinha que suar ali, estudar, tirar várias xerox para você. E você sempre tinha uma, né? E você não fazia nada naquela folha. Você sempre deixava ali. Você via até a resposta, mas você não fazia nada ali. Porque aquilo ali era o seu material de estudo. Então, eu vivi essa época. Vivia essa época de fazer caderno. Eu vivi essa época. E foi isso. Comecei a estudar. Estudei, basicamente, para a Marinha. Marinha caía português, matemática. E isso me deu base. Muita base para poder estudar para a ESA. E assim, para o incrível que pareça, né, galera? O meu foco principal era matemática. Eu tinha que aprender matemática. Então, eu estudava muita matemática. E eu vejo muita gente que não consegue passar na ESA por conta da matemática. Muitas vezes, não consegue passar hoje em dia por conta do inglês. Gente, se você quer realmente, você precisa se empenhar, tipo, 100% nessa missão. Não adianta você estudar um mês, dois meses e depois parar. Não adianta. Você não vai conseguir, tá? E hoje em dia, pelo nível de cobrança, o pessoal está muito bem. Tem tudo na mão, galera. Por isso que o nível está aumentando. Cada vez aumenta mais. Porque as pessoas estão se dedicando muito. Muito mesmo. Então, você precisa se dedicar. E, a partir daí, eu passei na Marinha. Fiz a prova do bombeiro em 2008. Passei também. Só que eu não passei dentro das vagas. Essa prova, infelizmente, no dia eu passei mal durante a prova. E o português, não sei se era uma FGV da vida. Eu sei que eu não entendi nada de português. Parecia matemática. Eu falei, caramba, isso aqui não é português. Isso aqui é matemática. Está tudo enrolado. Está uma coisa trocada. Está fora do sentido. Eu acho que foi FGV. Eu não sei não, hein? Enfim, pela experiência que eu tenho hoje, eu acho que foi FGV. Então, ali eu comecei a entrar nesse ambiente e falar assim, pô, eu estou conseguindo aprovação. E calhou de eu fazer a prova. E a prova da ASA foi muito legal. Eu fiz numa faculdade. E quando eu terminei a prova, terminei muito inseguro. Falei, pô, eu acho que não deu, não. Vi vários colegas falando, né? Pô, veio difícil, não sei o que, sei o que lá. E o pessoal falando tudo, resposta que eu não coloquei, sabe? Mas é que naquele momento eu já estava, tipo assim, ah, tanto faz. Eu já passei na marinha. Então, que vier, veio e está tranquilo. Eu nunca tive, pelo que eu me lembre, galera, eu nunca tive esse negócio de ansiedade naquela época, sabe? A gente fazia as coisas e não tinha esse negócio, ah, tem que fazer, tem que ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, não tinha isso, não. A gente vivia um dia após o outro, sabia? É basicamente isso. Não existia isso na minha época, não. Isso em 2008, tá? Às vezes você que está assistindo aí nem... Já tinha nascido, provavelmente, mas estava ainda engateando ainda, né? Era bebê ainda. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, né? No caso, naquela época não tinha esse negócio. Hoje em dia que a gente tem, inclusive eu me incluo nisso, tá? Hoje em dia a gente tem muito imediatismo, né? Parece que a gente quer tudo para ontem. Então, assim, fui sair da prova, desanimado, mas já estava com tudo planejado para poder ir em janeiro para a marinha. Fui para a marinha, eu fiz EAMIS e, enfim, galera, não vou falar sobre a marinha, vou falar sobre o exército. E saiu o meu resultado, né? Saiu o resultado lá e estava lá meu nome, lá no site do exército, se eu não me engano. Como a gente acessava? A gente conseguia acessar por computador que tinha. Enfim, galera. Era mais ou menos isso. A internet já estava começando a sair, mas a gente não tinha um aparelho específico na mão para poder acessar. Não tinha. A gente tinha que entrar e ver. Se não me engano, não sei se foi minha mãe que viu, aí depois eu fui numa lan house ver a minha classificação, enfim. Eu fiquei majorado. Eram 1.200 vagas, eu fui 1.248. Eu falei, pô, 1.248? Eu acho que eu estou dentro. Fui chamado para fazer as outras etapas. Fui fazer e realmente aconteceu, assim, até teve alguns transtornos, né? Porque eu fiz a prova no Rio e estava em São Paulo, em Espírito Santo. Deu um enrolo. Mas eu não me ligava para essas coisas, sabe? O único momento que eu fiquei preocupado realmente foi quando eu tive que ir fazer os exames médicos que a Marinha, ela não deixou eu ir fazer. É basicamente isso, né? Os sargentos que lá existiam, né? Da Marinha de Gola. Para eu não falar outras coisas aqui, esses filhos da... né? Para eu não falar, eles não queriam me liberar. Porque eu passei na ESA. E eu era basicamente o único que tinha passado. Na EAMES, eu era o único. Basicamente isso, tá? Não, tinha outro também. Ixi, tinha mais um. Era eu? Não. Era um três. Três ou quatro. É uma mistura, assim, né? Inclusive, o nome de guerra dele é Brasil. E teve um outro também que saiu. Que ele também passou. Para o Exército. Agora, eu não me lembro quem é. Que ele também estava na Marinha. O Brasil, né? O nome de guerra é Brasil. Também foi fez... Fez infantaria, né? E foi da minha turma, da ESA. E, enfim, galera. Falando sobre essa questão. Mas, graças ao pai. Para vocês verem que tudo tem um planejamento. E tudo tem um direcionamento. Não se preocupe que tudo vai dar certo na sua vida, tá? Não se preocupa, não. Sabe? Aquele lá de cima lá está cuidando de você. E sabe o que é melhor para você. Acalhou de eu estar num pelotão de música. Eu era músico antes, né? Eu tocava guitarra. Eu dava aula de guitarra. E também... E, assim, falei... Cara, pintou lá uma banda... Tinha um pelotão de banda, né? Falei... Cara, eu acho que eu vou fazer uma prova. E fui. Fui lá. Toquei um negócio lá. O sargento Luciano. Muita gente boa. Fuzileiro naval. Tinha que ser, né? Ele... Porra. Você amarrou na minha e tal. Falei... Caraca, legal. Eu sem treinar, né? Porque eu estava sem treinar. E toquei um negocinho lá de oicetriane para ele. Aí ele beleza. Aí me agasalhou no pelotão. Por que eu estou falando isso? Porque... Quando eu fui para o exército, né? Assim... Quem me liberou para fazer todos os exames... No caso, os exames médicos, né? O exame... O exame de saúde... De saúde que tinha que entregar também, né? E o TAF... Eles liberaram. Mas para fazer os outros exames... Quem me liberou... Quem me dispensou... Foi o sargento Luciano. Do meu pelotão. Então, se eu tivesse em qualquer outro pelotão... Os outros sargentos lá de gola, lá de marinha... Não iam me liberar, não. Ia atrasar a minha vida. Eu teria que sair para poder fazer. Graças ao pai, eu não... Eu não precisei fazer isso. Teve um outro que precisou fazer, né? Ele pegou e saiu. E assim... É... E foi isso, galera. Estou falando isso. Eu espero que, assim... Essa parte de treinamento, né? Vou falar do TAF. Eu não tive dificuldade naquela época para fazer. Eu acho que era 1800 ou 2200. Eu não lembro. Eu só sei que eu já estava correndo. Eu já tinha feito um TAF de 1600 na marinha. Que tinha... Natação tinha tudo. Então, eu estava acostumado, sabe? A fazer. Então, eu não tive problema com o TAF, tá? Fiz essa barra lá. Eu acho que era 3 barra. E é isso. Tá bom, galera? E eu não tive problema. Parte de saúde teve só um probleminha. Não sei se eu estava preocupado com a minha coluna. Eu até pedi para corrigir e tal. Porque você tem... Dependendo de como você fica. Sua coluna fica torta, né? Então, assim... E graças ao pai, tudo deu certo. Eu fui chamado. Eu saí da marinha. E ali, em junho... Em maio, eu saí da marinha. Foi maio. E em junho, eu já estava ingressando na escola de sargento. Das armas. Período básico. Me apresentei em Blumenau. E a partir dali, eu vou gravar outros vídeos. A partir daqui, eu vou gravar outros vídeos. Falando a respeito como foi o meu período básico. Tem muita coisa, galera. Tem muita coisa mesmo. Coisas que eu falo até para vocês que é pesado, sabe? Vejo algumas pessoas aí com problema na instituição e tal. Pô, eu sofri muito. Muito mesmo. Quando eu cheguei, eu vou explicar assim. Tipo, perseguição mesmo. E quem me conhece, que passou comigo no período básico, vai saber o que aconteceu. Entendeu? Eu vou falar a minha perspectiva. Mas eu, como você já sabe. Eu não invento, não aumento, não. Eu vou falar tudo o que tem que ser falado. Entendeu? Talvez hoje, naquela época, eu agiria de outra forma. Mas, enfim. Eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, sabe? E talvez eu faria até... Mas faria merda também, né? Se eu tivesse a cabeça de hoje. Porque eu não ia aguentar... Não, merda no sentido... Tipo assim, colega, sabe? Colega me perseguindo. Tenente me perseguindo. Entendeu? Eu não vou falar o nome para preservar a imagem, né? Por mais que eu tenha o direito de falar, mas não convém. Talvez tenha sido servido para algo, né? Porque depois eu mostrei para todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas não conseguiram sair PQD e nem quiseram, né? E eu consegui sair. Enfim, eu vou falar tudo, galera. Tudo mesmo. Então, essa primeira parte introdutória aqui foi realmente para falar aí sobre a minha entrada, né? A parte da prova, minha preparação para a ESA e esses outros assuntos eu vou estar abordando em um próximo vídeo, tá? Se inscreve aqui, ativa as notificações, tá? Envia para o seu amigo que quer fazer aí ESA, para o seu filho, para a sua filha, tá? Que eu vou estar falando um pouquinho. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.